Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito Gêmeos do dia 24 de março de 2017 Com a lua em aquário e a harmonia Júpiter, Mercúrio e Urano Você fica ainda mais sociável e animada No amor, pode pintar um clima romântico entre você e alguém da turma Deixe rolar Nas amizades, não tente impor suas opiniões Cada um tem o direito de pensar o que quiser, não é mesmo? Na escola, você tem tudo para arrasar nas redações Mantenha o foco e a objetividade Deixe gola em aquário 내� Mantenha o foco e auely Mantenha o foco e ao